Mas e o Código de Ética do OAB, né, Júlia? São justamente as limitações tradidas pelo Código de Ética. Quais canais que a gente pode utilizar e quais canais que a gente não pode? A gente pode, por exemplo, anunciar na internet? Eu já vi várias decisões contrárias, por exemplo, né? Desculpa, Júlia, pode falar. Falamos juntos. Mas o que eu queria trazer, né, pessoal, é que o artigo 28 do Código de Ética do OAB, ele traz limitações realmente à realização da publicidade na advocacia, mas ele é expresso ao afirmar, né, ao prever que podemos realizar a produção de conteúdos informativos que, de certa forma, promoveu os nossos serviços jurídicos. Então, assim, não há limitação à geração de valor a produzir conteúdos para a nossa audiência que tem um caráter informativo. Então, se você está produzindo um conteúdo que pode ser de interesse do seu potencial cliente, o cliente, ele chega até você por meio de um conteúdo que você escreveu e não de uma publicidade expressa do seu serviço, do seu escritório, você não está infringindo o Código de Ética. E, assim, na minha visão, é muito mais a forma que você utiliza o canal do que o canal em si. Eu não vejo, na minha visão, né, o canal em si, ele, por si só, não é uma ofensa ao Código de Ética, mas sim a forma que você vai utilizar esse canal. E, assim, não é uma ofensa ao Código de Ética.